Eu e meu marido somos casados já tem uns 5 anos e a gente construiu muitas coisas juntos, nós passamos por muitas coisas, muitas situações, eu sempre me senti muito amada e também sempre dei muito amor. A gente já morava junto na nossa casa que a gente construiu, compramos o nosso carro, a nossa moto, né, no nosso lote, a gente sempre teve uma vida assim, lutada, sabe, mas juntos um com o outro e isso sempre foi muito bonito. Até que teve um dia que a gente estava num dia meio ruim de casal mesmo e eu fui, entrei no carro, né, quando eu estava dentro do carro eu achei uma calcinha e quando eu vi essa calcinha bugou a minha mente, né, eu falei que calcinha é essa e é lógico que eu já fui louca, surtada, perguntando pra ele de quem que era aquela calcinha, porque minha não era. Você encontra uma calcinha dentro do seu carro e o carro do seu marido e a calcinha não é sua. De quem que é essa calcinha? Como que essa calcinha foi parar dentro do carro? Então minha cabeça, minha mente bugou, né, e eu fui brigar com ele e a gente teve um pega-vaca-pá, foi assim, muito, assim, constrangedor, foi uma briga muito triste, fiquei, fui traída, né, na minha cabeça eu fui traída, ele não assumiu, porque quando o homem assume é mais fácil da gente, inclusive, perdoar e continuar e, sei lá, tentar pelo menos a sinceridade e ele jurando que ele não sabia de quem que era aquela calcinha e a gente teve a briga muito feia, enfim. Não me assumiu da calcinha, o tempo passou, né, a gente acabou voltando a conversando de pouco a pouco aquilo, sabe, dentro de mim, aquilo dentro de mim, dentro de mim, muito ruim, uma fúria muito ruim, dolorosa dentro de mim, fiquei com aquilo. Um tempo passou, os anos passaram, e aí, beleza. Eu peguei e comecei a fazer um curso, né, eu sempre gostei de estudar e comecei a fazer um curso de enfermagem e encontrei um dos meus ex-professores. E nisso, rolou uma química entre eu e ele. Eu não sei se era certo ou errado eu ter esse tipo de sentimento, mas na minha cabeça era, ele já, meu marido já fez algo de errado comigo, eu também tenho como fazer. Não sei se esse é um pensamento egoísta, egocêntrico, pessimista, mas, vingativo, né, mas eu, era a minha forma, digamos assim, de talvez perdoar o que estava dentro do meu coração, que tem pessoas que só conseguem perdoar quando sentir que o outro, que fez o mesmo com o outro, não sei. E aí, eu acabei me envolvendo com o meu professor. E aí, a gente um dia saiu, eu fui pra casa dele, né, foi bem num horário, assim, de meio-dia, sabe, um horário de almoço, que meu marido estava trabalhando. E a gente ficou, e foi maravilhoso, enfim, foi muito bom, né, e depois bateu uma bad, um arrependimento, sabe, tipo, por que que eu fiz isso, não deveria ter feito isso, e o meu professor continuou querendo me ver, eu falei pra ele, para, 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 não quero, não vamos mais, a gente não vai ter mais nada. E aí, beleza, né, vida que segue, o tempo passou, e passou mais ou menos um ano dessa história, sabe, enterrei essa história, nunca mais pensei nisso, nunca mais lembrei da calcinha, nunca mais lembrei do cara, nunca mais lembrei de nada, acabou. Ponto final nessa história. Passou. Ufa, foi. Um ano depois, um ano depois, a namorada do meu primo me mandou uma mensagem perguntando se eu não tinha achado a parte de baixo da calcinha dela, do dia que a gente foi para o clube juntas, e a gente bebeu muito esse dia, muito, e a gente ficou na piscina até tarde, e aí ela pediu para trocar de roupa, e como a porta do banheiro já estava trancada, ela foi no meu carro, e ela foi, trocou a roupa dela dentro do meu carro, e ela disse que não estava achando, que tinha a parte de cima do sutiã, e que ela estava procurando e não estava achando. Menina, e era a calcinha que eu tinha achado dentro do carro do meu marido, e eu falei para ela, não está aqui, porque até então eu nem joguei aquela calcinha fora, entendeu? Aquela calcinha ficou lá. E eu falei, gente, não acredito. E bugou a minha mente, sabe, de tipo, meu sentimento de vingança, o meu sentimento de fazer o outro, tipo, de, sei lá, a intenção que eu tive em ter feito o que eu fiz para automaticamente me sentir mais leve, ou menos culpada, ou menos corna, eu acabei fazendo o mesmo, e no final das contas a verdade apareceu. Então eu fiquei com a minha mente bugada, eu entendi que, tipo, não posso me deixar levar pelas minhas emoções, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que acreditar que a verdade, ela aparece, e não me vingar das pessoas, não fazer justiça com as próprias mãos, porque agora sim, eu estou sentindo um peso, uma culpa, e parece que o jogo virou, né? E por mais que o meu parceiro não saiba, eu não quero nunca que ele saiba que isso aconteceu, eu nunca vou expor, nunca vou expressar, eu tenho vergonha do que eu fiz, eu já me arrependo muito do que eu fiz, nunca mais quero fazer eu mesma, parece que a qualquer momento vai acontecer outra coisa, porque essa história não parou, entendeu? Tipo, é um ciclo. E hoje eu venho deixar de exemplo para a maioria das pessoas que são casais, né, que acreditam na verdade nessa seriedade, continuar se apegando, não fazer justiça com as próprias mãos, não fazer nada de cabeça quente, ou pelo menos tentar usar essa história para poder fazer algo que sempre quis também, porque tem gente que às vezes quer ter um relacionamento, quer ficar com alguém, conhece uma terceira pessoa, e ela usa isso, a desculpa do parceiro para trair, entendeu? E na verdade o parceiro estava certo e você já foi lá e cometeu o erro, então é mais fácil você não fazer isso. Tem muito casamento que muitas pessoas que fazem isso, né, e fica de exemplo. Então o que eu quero dizer é que muitas das vezes quando você está num relacionamento, você acaba se apaixonando, se apegando, se atraindo fisicamente por uma outra pessoa. E aí, para você ir lá e ficar, para você tirar a culpa de cima de você, você vai lá e pega um erro do seu parceiro e se sustenta em cima do erro dele. Então você pensa assim, eu posso errar porque ele errou comigo, eu vou fazer porque ele fez comigo. E às vezes o outro nem fez. Então não sustente, entendeu, as suas mentiras, a sua falsidade, a sua infidelidade, a sua falta de caráter em cima do erro do outro. Você tem que ser digno, honesto, fiel, sincero e leal a si mesmo. Independente da pessoa que esteja do seu lado. É sobre você e não sobre o outro. Eu mostrei muito mais quem sou eu do que quem é ele. Entendeu que no final das contas eu sou a vingativa, eu sou a que fiz merda querendo me sustentar em cima do erro do outro. E a verdade dele apareceu e a minha mentira ficou oculta. E o que eu sinto é que uma hora parece que a minha verdade vai aparecer e vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais impactante, vai ser pior para mim, vai ser vergonhoso. Então, por eu já saber que isso vai acontecer, eu prefiro evitar que isso volte a acontecer um dia e influenciar as pessoas a tomarem cuidado, a não errarem e ainda colocar a culpa em cima do erro do outro. Porque a verdade ela parece nua e crua e pode ser que doa. Oi, my cats, bem com vocês? Acho que ela já falou tudo no vídeo, né? Tem muitas pessoas mesmo que traem e vai lá e culpa o erro do outro porque você não fez, porque você não falou e um relacionamento não funciona assim. O diálogo tá aí pra isso, né? Vocês precisam expressar o sentimento de vocês, vocês vão ouvir eu falar muito isso aqui agora, a partir de agora. Vocês precisam expressar com vulnerabilidade, falar o que sente um pro outro sem medo. E se o outro não conseguir te curar ou te dar uma solução, aí você entende que é um final de ciclo que precisa se encerrar. Então, não façam isso, gente. Não traiam e ainda culpe o outro porque você mesmo não teve coragem, caráter, capacidade de falar o que sente, de ser sincero, de ser verdadeiro, né? E aí você vê que você tá com a mesma pessoa que tem a energia próxima de você. Uma pessoa que não vive na sinceridade. Então, tem isso. Deixa nos comentários o que você acha desse vídeo, manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.